Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal e é o seguinte, Xbox One X já começa a ser vendido na Ponto Frio e mano, por um preço muito barato, R$ 3.999, cara, se você tiver esse dinheiro para pagar à vista, você ainda consegue um desconto de R$ 200,00, mano, olha só, à vista, 5% de desconto com uma vez no cartão ou boleto. 3.800 mangos, você é louco, mano, essa é a edição Project Scorpio, o console Xbox X Project Scorpio Edition, 1Tera, olha só as opções, duas vezes de R$ 1.999,50, duas vezes de R$ 2.000 só, tá ligado? Soa muito barato, várias e várias vezes aqui sem juros, até 9 vezes sem juros de R$ 444,33. Se você colocar em 10 juros, vai dar 10 de R$ 442, não tem diferença, 10 para 9, olha só, vai subir R$ 2,00 em cada parcela, e mais uma parcela, R$ 2,00 em cada parcela e mais uma parcela. 11 vezes, 11 vezes de R$ 406, 12 vezes de R$ 375, mano, é muita grana, é muita grana, cara, fala aí, quem vai pegar esse Xbox Ones, quem está com dinheiro para pegar isso daí, e quem vai me dar de presente um desse daí, tá ligado? Eu estou aceitando, é só entrar em contato comigo aí, no Facebook lá, tá ligado? No WhatsApp aí, que eu mando o endereço para você mandar um para mim, beleza? Então é isso aí, galera, essa foi a curiosidade de hoje aí, eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem um para você e mandar um para mim de presente, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é nóis e foi!